Música Pelos relevantes serviços prestados a Bahia e aos baianos, o superintendente do Sebraia de Ival Passos recebeu da Câmara Municipal de Salvador o título de cidadão soteropolitano. Nós do Metanoia fomos lá conferir. Ival Passos eu conheço desde 1969, portanto são algumas dezenas de anos. E conheço ele e ele ao longo dessa vida ele fez várias mudanças e manteve uma coerência que é a alegria, a energia e o compromisso com a transformação social. Com todo o seu idealismo, com toda a sua força e todo o seu entusiasmo. Então é uma homenagem mais do que justa a Câmara dá a ele o título de cidadão soteropolitano. A meu querido Edival, superintendente do Sebraia Bahia, meu grande abraço e meus parabéns para um mais novo soteropolitano e desejo tudo de bom e um grande abraço do amigo Tony. Edival Passos, superintendente do Sebraia, é agora de fato e de direito cidadão soteropolitano. Edival Passos, superintendente do Sebraia, é agora de fato e de direito cidadão soteropolitano.